Só tu ê, pessoal Só tu ê, só tu ele Só tu ê, sé jeen' eu Só tu ê, sé jeen' eu Não sou eu, não sou eu Verdadeiro julgamento Verdadeiro julgamento Verdadeiro julgamento Que te enganche o meu coração A ti como te enganche Como te enganche A CIDADE NO BRASIL 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 ASPOR trappedi Los O BESCLOarios A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E a minha irmã é uma dor de boca. E nem me diga o tempo que eu não vou ter esperado mais nada. O Senhor é a gente, de bom adoração. Até o próximo ano.